Aqui o começo do vídeo, sempre trago pra vocês qual é o tom natural dos meus lábios sem batom nenhum, ok? Sem hidratante nem nada, então vamos começar. Hoje nós vamos testar da MAC o batom Real. Real! Eu gostei muito dessa cor, achei que fosse ficar bem escuro em mim, mas gente, ao provar, achei lindíssima. O Real é um nude um pouquinho mais fechado, porém um tonzinho mais frio, tá? Gostei muito. Acho que pra peles escuras também vai ficar bem bonito.